Bom gente, começando o vídeo para vocês, hoje eu vou falar um pouco sobre a independência dos Estados Unidos, o que a gente pode aprender realmente com ela, que foi muito diferente da Revolução Francesa, porque sim, teve uma ruptura saindo de uma monarquia para um presidencialismo, mas as estruturas sociais da colônia, que eram as 13 colônias, que os Estados Unidos antes eram um conjunto de 13 colônias, não eram esses Estados Unidos que a gente viu hoje. Então, os Estados Unidos muito diferente dos padrões atuais. Então, eu vou mostrar para vocês algumas coisas que a gente deve aprender, literalmente para tirar a Revolução para os dias atuais, sobre a dependência dos Estados Unidos. Primeiro, uma das leis que foram feitas pela Inglaterra, que era a Lei do Silo, que toda a documentação que circulava na colônia tinha que ter um selo da Coroa Britânica. E para ter esse selo, você tinha que pagar a Coroa Britânica para ter esse selo e esse documento ser válido. Isso eu li foi em 1765. Aí teve também o Sugar Act, que é a Lei do Açúcar, criado em 1764, que proibia a importação de rum e também dificultava a importação do açúcar, do açúcar que não vinha das antilhas inglesas. Então, a Inglaterra vai fazer mais ou menos aquilo que a gente fez no Brasil, quando a abertura dos portos, que é taxar mais os outros produtos, os outros concorrentes e formar um monopólio. Isso é uma coisa que foi feita pelos ingleses. Então, a gente tem que lidar sempre com essa coisa de monopolismo. Olha o que a Inglaterra já fazia. Um certo protecionismo dos seus produtos. Outra coisa que é importante, que é a Lei do Chá, que é criada pelo parlamento inglês e dá um monopólio de chá à Companhia das Índias Orientais, expulsando os colonos da grande produção, acesso aos grandes mercados. Então, é outra lei monopolista que foi feita na época. Depois tem a Lei dos Intoleráveis, que foi o fechamento do porto de Boston. E aqui teve aquele episódio que a galera se vestiu de índio, jogou o chá no mar, os produtos no mar. Então, essas são as lições que a gente tem que aprender sobre a independência dos Estados Unidos. Que é um país que se formou na base de uma revolução contra um Estado grande, formado num Estado, nas ideias de um Estado liberal. Que os grandes ideais intelectuais da Revolução, que os colonos liam, são os ministros ingleses. Então, eles liam muitos autores e se baseavam neles para e contra o país do John Locke, por exemplo. Então, a gente tem que tirar isso como lição, muito importante, para a formação de um Estado, digamos, liberal. que é um Estado, assim, é os Estados Unidos da América. E a gente não pode deixar de esquecer que esse tipo de evolução serviu como base, por exemplo, por ideias, por exemplo, da inconfidência mineira. De menos impostos, de um Estado mais livre, as coisas assim. Ok, gente. Por hoje é só. Valeu. Obrigado.